Salve, 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 salve meu povo Tô Sexta-feira, seis e meia da tarde Quase sete Daqui a pouco eu toco lá no Redogs de novo Hoje a gente tá fazendo evento lá de lançamento do Do novo single do Vitinho Que o nome é Te Vejo E cara, tô aqui arrumando minhas coisas São sete e um ponto na verdade E vai tocar o Zolum Depois vai ter Vini Lake Depois eu e depois o show do Vitinho No lançamento desse novo som aí E depois a gente vai fazer um after lá no City Mano, nós alugou um City Um City não, um City é uma palavra muito forte Eu não sei porque que essa palavra City fica na minha cabeça Mas a gente alugou uma chácara assim Um parado pra fazer uma festinha Só entre nós mesmo Pra meter um som e tomar um gole O nosso encerramento E cara, então a madrugada vai ser bem extensa A noite vai ser bem longa Já tem muita coisa pra acontecer E obviamente eu vou mostrando aqui pra vocês, né Certo? Certo ou não certo? Meus parceiros, minhas amigas, minhas parceiras Estamos aqui no High Dots No momento o Zolum mandando um setzinho crocante O que é que eu tenho? Por que esse cara não gosta de aparecer, né mano? Ele tem aversão às câmeras, mano Até o vídeo certo dele Quando for dele o vídeo ele vai querer aparecer Entendeu? O cara é anti-vídeo, mano Porra E aí E aí I wanna be your life, be your sun, be your night I wanna be your life, be your sun, be your night Vem, o seu preto só quer paz, ouvir um jazz e beijar tua boca Esquecer um pouco da missão, é lá antes do mundo acabar sem desilusão Vem cá, me pego pra amanhã, encheu os olhos tudo bem E no fim ninguém tem a menção, isso só será possível no mundo que eu sonhei Vem cá, não há nada a entender, apenas eu e você Então vem ser piano e rock Vem, o seu preto só quer paz, ouvir um jazz e beijar tua boca Uhul! Que isso, meu Deus do céu, mano Tá cascata desse Eu quero essa casinha aqui não por nada, mano, mas eu acho que tem um sol escondido por aqui É o açúcar, mano, açúcar, tá ligado? O calor não resiste Caralho Boa sol, boa sol, boa sol, ela vem a jogada do meu bicho do Pinho, ó Vamos cinco da manhã, vamos? O Vitinho hoje vai fazer o refrão Aê, boa noite harddogs primeiramente Da hora todo mundo que tá colando aqui, todo mundo que colou certo, muito da hora mesmo Obrigado meu mano Blade, obrigado meu mano Zolun, valeu meu mano Vini Lake E se ele quer cinco da manhã, né, seja feita a vossa vontade E aí, cinco da manhã, logo ali ó, vem te jogar a palavra aí E aí, cinco da manhã, você bateu na porta Vem, você me ama, só quer me enganar Ah, cinco da manhã, você bateu na porta Pedindo carinho, diz que só não quer te voltar Ah, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Sempre me usa, fica sensível na hora de amar Oh, diz que não quer mais viver Ex-coletor, eu sigo minha vida e tá tudo bem Foda que depois você sempre me engana Com aquela voz de menina perdida Dizendo que sente falta Que a vida tá sem graça Eu tô aqui no sul, no meio de aberto É naquela rua, no primeiro loyer E é sempre assim que acaba Sempre essa mesma história Cinco da manhã, você bateu na porta Oh Vem, você me ama, só quer me enganar Uh, cinco da manhã, você bateu na porta Cinco da manhã, você bateu na porta Vem, você me ama, só quer me enganar Uh, cinco da manhã, você bateu na porta Mentira, o carinho, diz que só Agora eu Assim, ó Ih, você pede mais um, eu não sou mais um Não somos comum, eu não sou comum, baby Com isso de noite, você me liga pra beber Minha porta sempre tá aberta pra você Você me liga, a tarde a gente se emociona Tem cinco da manhã e sabe que eu tenho insônia Já entendi, preciso de você pra sonhar Quando você vai embora, deixa o meu corpo sem ar Lembro da ida e a volta do tempo que eu dei pra ti Procurei outros corpos e nenhum vai competir Eu vou tá aqui, quando você quiser voltar Eu vou tá lá, eu volto pra te mostrar Que tem confiança, que lembra a balança Eu te mostro a mudança e no beat cê dança, cê dança Ih, cinco da manhã, cinco da manhã na minha porta Eu tô dormindo, cinco da manhã cê bateu na porta Ei, ah, baby cê me ama, só quer me enganar Ei, é o que eu penso quando eu te vejo E eu já sei, eu já sei que isso é mais do que desejo Pode ser amor, não, talvez seja só paixão Assim ó, vem, vem, vem O verão não tem graça sem você, na minha cabeça eu só preciso te ver Mas eu tô sem pressa, a noite espera, e ela só começa quando você dança Você é minha vitória, eu sou sua esperança, quando mexe pra mim sei que você não cansa Eu também não, tô pronto pra guerra, me pede pra encostar e a gente acelera Você já tá querendo mais, mais, e eu tô te querendo mais, mais A gente, ei, pra mim tanto faz, a hora e o lugar pra mim tanto faz Na escola do meu show, cê curte meu flow, pode fingir bem que cê sabe que eu dou Quero seu calor, ei, e quando olho pra você, tudo que eu penso é sensacional Vem, é o que eu penso quando eu te vejo E eu já sei, eu já sei que isso é mais do que desejo Pode ser amor, não, talvez seja só paixão Mais uma vez, ó, se alguém aprendeu já canta comigo, que é bem fácil Sensacional É o que eu penso quando eu te vejo E eu já sei, eu já sei que isso é mais do que desejo Pode ser amor, não, talvez seja só paixão Vou mandar um freestyle aqui agora, foda-se Ei, então primeiramente um salve a quem se faz presente Só na caminhada é a gente, pela gente Sem mera intocracia e muito menos sem sorte Vou rimar enquanto eu respirar, isso é o que me deixa forte Um salve pra Hidox, que sempre soma junto E fortalece o corre, cê sabe tamo junto E depois daqui ainda tem o zum 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 Sabe mano, bled, vini, lex, zonu Sabe que assim, de novo eu agradeço Domingo, roçamento, vitinho, te vejo E ainda eu vou agradecer a eu Mas antes de tudo eu agradeço primeiramente a Deus Que faz a noite ser quente pra gente E a gente, pela gente Nem tenho mais o que falar Só agradecer e é nóis que tá É o que eu penso quando eu te vejo E eu já sei, eu já sei que isso é mais do que desejo Pode ser amor, talvez seja só paixão Mais uma vez só, mais uma vez Sensacional E é o que eu penso quando eu te vejo E eu já sei, eu já sei que isso é mais do que desejo Pode ser amor, talvez seja só paixão E eu sei lá E eu acho pro nosso corre, certo? É da hora demais E antes de qualquer coisa a gente faz isso por amor e por lealdade, né? Antes de qualquer outra coisa E é importante demais Todo mundo que tá aqui hoje Tem um pedaço muito especial no meu coração E é nóis, né? O nome dessa música é Te Vejo Mais uma música pra gente dançar nesse verão aí 2026, 24 Assim, ó Quando a noite vem, eu tô com ela, vem você e a memória O que cê me disse e eu te disse é que eu te queria agora Mas eu sou guiado, na noite a lua Reflete, eu fecho meus olhos e te vejo em flecha Hoje tá gelado, mas acontece, a rua me aquece E o dia tem feito eu me sentir fora de contexto E a madrugada me dizendo que já não existe pretexto, não Mas eu sei que o mundo da cada estação E tudo nessa vida tem uma razão Não quero perder tempo com explicação Mas eu fecho meus olhos, eu Me vejo, te vejo Será que isso tem sentido? Pare e penso primeiro Será que é tempo perdido? Já nem é mais segredo Eu sei que preciso disso Conquistando meu valor Ainda me sentindo vivo Muito vivo Beijo z Shiger Lo.... Lindo Tchau Lindo Chique Lindo E Tchau 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 iPhone Tchau 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 Música 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 Só pra não dizer que eu não apareci aqui Hoje é sabadão, tô tocando aqui na Nalu Peguei dois Uber no endereço errado E aí cheguei atrasado, cheguei 10 minutos atrasado Mas tá suave, tô aí agora Música 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 3 da tarde, fico, meu velho é 17 aqui Depois eu toco lá no Zebra, o pagodão pet A noite vai bem longe hoje Música 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 Ué, você viu? Percebeu isso? Música Eu ia buscar uma Música Eu tava até lambendo o copo por dentro da vida Eu ainda falei, eu vou lá pegar Ae eu falei, vai o Vitinho se adiantou na minha Aí eu achei que o Vitinho, não Eu falei, Vitinho vai lá pegar a saideira Aí eu falei, não, não vou aí O Vitinho se adiantou Aí mostra o Vitinho voltando Cadê a cerveja? Tipo, ele saiu com mó pita, de quem ia buscar a saideira Eu falei, eu vou lá Ah não, o Vitinho saiu de novo O Jai falou assim, não, eu vou lá, ele deu as costas e foi Eu falei, caralho, é um moleque de atitude Bravo, cabuloso É um sete e meio Caralho, mas enfim Eu vou lá buscar a saideira Vai lá buscar a saideira É a última do rua hoje Do dia, do final de semana, chega Vou parar de beber É sério, mano, vou parar de beber Quer falar alguma coisa, algum adendo Sobre o final de semana Também vou parar de beber Vai parar? Mas vai parar de beber, mano Não agora, mas depois de hoje Não, tem ano novo e natal ainda Natal e ano novo Daí depois a gente faz de beber Não, aí em março tem meu aniversário Março também tem tua formatura, né, mano Ah, então não dá para de beber Até março, depois de março tem o quê? Vamos ter que dar uma segurada aí nessa saideira geral Saideira master Ano que vem a gente para de beber 2027 A gente para de beber É, ano que vem 2027 a gente faz isso aí, então Pode ser, né Eu vou pegar essa saideira Eu pego uma platinha e depois Não, é só uma Uma só Eu vou pegar essa saideira 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 Se inscreva no canal.